20, versículo 22, o nome da pregação de hoje é, adoração do meu jeito é idolatria. Vamos ler? Êxodo 20, 22. Então, o Senhor disse a Moisés, assim dirás aos israelitas, vistes que vos falei do céu. Lembra disso, lembra disso, lembre disso. Eu não vi Deus, eu não vi Deus. A única concepção que eu tenho acerca de Deus é a que está na Bíblia. Eu já falei isso outras vezes para vocês, mas é sempre importante reafirmar. A maioria dos cristãos deste país são completamente dementes. E eu vou mostrar agora. Se eu nunca fui a São Paulo, eu não conheço uma pessoa de lá, não tenho um testemunho fiel de lá. Pense que isso fosse possível. Pense nisso. E ainda assim, sem ter ido lá, sem conhecer uma testemunha, uma pessoa que foi lá, eu começasse a dar descrições acerca de São Paulo, dizendo, eu acho lindas as praias de São Paulo, capital. Aí você pergunta para mim, com base em que você acredita que tem praia lá? Você já foi lá? Não. Você conhece alguém que foi lá? Não também. Você é louco. Você é doido. Entretanto, inúmeros cristãos dão definições sobre Deus. Ainda que eles nunca tenham visto o próprio Deus. Ainda que ninguém que viu Deus tenha dado a descrição que ele está afirmando. Por exemplo, já é cristãos dizendo que eles não acreditam em inferno. Aí você pergunta a eles, como vocês acreditam nisso? Deus desceu aqui e disse isso a vocês? Eles dizem, não. Vocês conhecem uma testemunha fidedigna que desceu aqui, uma pessoa que viu a Deus, e essa pessoa disse isso pra você? E elas respondem, não. Então como você diz que Deus não manda ninguém pro inferno? É o que eu acho. Isso é demência. Mas tem bem outro nome pra isso também, idolatria. A idolatria é qualquer concepção que você tem de Deus, a parte da escritura. A parte. Eu não vi Deus. Moisés viu. E eu posso estar confiante de que Moisés viu. Sabe por quê? Porque Jesus disse que Moisés viu. Jesus chamou os escritos de Moisés de palavra de Deus. Essa então é a nossa concepção sobre quem Deus é. Está aqui. Neste livro. Que é o testemunho dos apóstolos e profetas. Eles viram a Deus. Eu não. Mas eu confio no testemunho deles. Eles são testemunhas fidedignas. Afinal, perderam tudo. Alegando. Eu o vi. Morto na sexta. E ressurreto no domingo. Verso 23. Não fareis outros deuses para me serem rivais. Não fareis para vós deuses de prata nem de ouro. Tu me farás um altar de terra. E sacrificarás sobre ele teus holocaustos. Holocausto. É o que é nosso churrasco. Era queimado mesmo. O bezerro era queimado. Então o altar era o lugar onde o bezerro, o cordeiro, era oferecido. Tu me farás um altar de terra e sacrificarás sobre ele. E teus holocaustos e tuas ofertas pacíficas. Tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar em que eu fizer celebrar a lembrança do meu nome, virei a ti e te abençoarei. No lugar que eu determinar é que você vai fazer altar. No lugar que eu determinar é o lugar onde você vai adorar. Você não vai adorar do seu jeito. É do meu jeito. É onde eu mandar. Verso 25. E se me fizeres um altar de pedras, não o construirás com pedras lavradas. O verbo lavrar dá a ideia de trabalhar na pedra, na madeira. Não poderia ser pedra trabalhada. Ou seria de terra, o altar, ou então de pedra. Sem ser lavrada. Por quê? Fique até o final. Verso 25. E se me fizeres... Ah, já falei. Pois se usares o teu cinzel nele, tu o profanarás. E não subas por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta ali. Posteriormente, em Êxodo capítulo 28, Deus vai dar as descrições exatas de como deveria ser a roupa do sacerdote. Era uma túnica. Algo parecido com... É vestido, né? Que vem de cima e embaixo. Era uma túnica. Pegava lá de cima e até embaixo. Mesmo assim, ele diz, não faça degrau. Porque aí eles vão ver o quê, gente? A canela. Na Bíblia, a nudez é sempre vergonha. Em nossa época, pastores não temem expor suas mulheres de calcinha em redes sociais. Sim, biquíni é calcinha com um pano diferente. É calcinha. É calcinha. É um absurdo a época em que vivemos. É um absurdo. Ele diz, eu não quero. Não quero vocês me adorando. Pelados. Nem tinha nada de pelado ali. Uma roupa daquele jeito, mesmo assim Deus diz. A nudez de vocês não deve ser vista. Em toda a Bíblia, a nudez é sinônimo de vergonha. Expor o seu corpo é vergonha. Sempre é. Ok. Já vou explicar o texto. Noite de pizza ao invés de culto. Sugerem alguns pastores. Você sabia que no Brasil já teve igreja celebrando ceia com refrigerante? Todas essas bizarrices demonstram um repúdio absurdo por leis claras, explícitas na escritura. E seguida, por todos os crentes, em toda a história da igreja, sobre como devemos adorar a Deus. Por aí vai. Pior do que o pastor fariseu é o pastor revolucionário. Porque o pastor revolucionário combate o falso culto com culto nenhum, ou culto do meu jeito. Ele combate, o pastor revolucionário combate aqueles pastores ladrões que mentem, roubam, enganam e que criam leis, suas próprias leis para oprimir o povo. Como o pastor revolucionário combate esses homens que criam leis para oprimir o povo? Combatem assim. Eu não prego religião. Ou seja, na prática é. Não há leis. Siga seu coração. Esse coração aí que a Bíblia diz que é corrupto e enganoso. Cultue a Deus do seu jeito. É assim que esses pastores revolucionários têm tentado consertar a doença. Pastores hereges, pastores fariseus. É assim. Se, se, lá, os pastores são hipócritas, suas mulheres estão vestidas dos pés à cabeça, mas são podres por dentro, os pastores revolucionários consertam expondo suas esposas com roupas que nem garotas de programa, há 30, 40 anos atrás, teriam coragem de usar. Aqui, como eu disse para vocês, Deus diz, não exponham a sua nudez. E isso no corpo completamente coberto. Deus diz, não subam numa escada, num degrau. Eu não quero. Não quero expor ali a sua canela. No máximo, seria isso que seria exposto. Aí Deus diz, não. Isso é nudez. Ah, experimente criticar. Experimente expor a podridão desses homens que estão conduzindo pessoas para o buraco. E aí virá o velho e falso discurso. Seu fariseu, vá amar. Ao invés de cultuar, vá amar. A verdadeira religião, não disse Tiago, não é ajudar os necessitados. Sim, está escrito isso. É, desde Judas, desde que Judas se escondeu atrás do discurso de ajuda aos necessitados para roubar, que uma multidão de pessoas passaram a usar o apelo do amor ao próximo para mentir, enganar e semear heresias. Porque é um castelo que eles constroem, é um castelo que é intransponível, a não ser por uma mente muito lógica. Tudo, tudo, tudo eles respondem com, não julguem, vá amar. O importante é só isso. E aí não importa as heresias mais cabeludas que eles falam. Eles fizeram um castelo fortificado para que eles não sejam criticados. Veja essa frase. De quem é essa frase? Minha religião é o amor. Eu não me importo muito com locais de culto, dogmas e leis. Meu culto é fazer o bem. Quem disse isso? Artista depravado da Rede Globo, que defende assassinato de criança ou cristão moderninho? Ambos. Para mostrar que o nível de moralidade de uma grande parte da cristandade atual é o mesmo padrão daqueles artistas podres da Rede Globo. Por que os homens modernos odeiam tanto a religião? Inclusive pastores que têm uma religião dizem não ter. É puro marketing. Por quê? Porque religião dá a ideia de um formato, de uma maneira de se fazer as coisas, de regras. E esta geração odeia regras. Como eles dizem, não gostamos de coisas engessadas. Aí distorcendo a Bíblia, onde ao Espírito há liberdade, para eles liberdade é sinônimo de libertinagem. O que nós temos aqui em nosso texto? O que nós temos aqui? Deus diz, o altar deverá ser de terra. Lembre o contexto. Aqui, Israel está no deserto. Aqui, Israel ainda é um povo nômade. Israel não se estabeleceu ainda em Canaã. Lá, eles têm residência fixa. Lá, eles têm um templo fixo. Aqui, eles vão construir um tabernáculo, que é uma tenda. Obviamente, porque eram nômades, não tinham residência fixa, precisavam levantar, desmontar o arraial e partir para uma nova caminhada. Então, a ideia aqui é, nesse contexto, Deus diz, façam um altar de terra, no máximo de pedra, que não seja lavrada. O que está acontecendo aqui é que Deus está dizendo que o povo tem que adorar a Deus do jeito de Deus. Adorar a Deus do seu jeito é flertar com a idolatria. Todo esse repúdio à religião que você ouve hoje remonta ao iluminismo francês, à revolução francesa, não à Bíblia. Pastores modernos são revolucionários que querem adorar a Deus do seu jeito. São idólatras. E esse é o princípio da minha pregação. Você não pode adorar a Deus do seu jeito. O que significa só poder fazer altar de terra? Calvino explica, e eu concordo com Calvino. Vamos lá. Para que caiam por si mesmos, para que o altar de terra caia por si mesmo, e nenhum vestígio deles permaneça após a partida do povo. Deus não tinha outro objetivo se não remover pedras de tropeço, por meio das quais os israelitas pudessem ser desviados do caminho. Eu já vou explicar. Assim, modos degenerados de adoração teriam surgido, e a dignidade do santuário teria sido desprezada. O que é isso? Em Deuteronômio capítulo 12, Deus diz assim para Israel, um dia vocês vão entrar em Canaã, na terra prometida. Quando vocês entrarem lá, haverá por todos os lados, em todos os montes, haverá lugar de adoração. Eu quero que vocês destruam todos esses lugares que esses gentios fizeram, de idolatria, onde cada um adora o seu Deus do seu jeito. Destruam todos. Chegando lá, e chegando lá, vocês vão adorar no lugar que eu determinar. Vocês não vão poder adorar onde vocês quiserem. Vocês não vão poder sacrificar do jeito que vocês quiserem, com os sacerdotes que vocês quiserem, somente com os sacerdotes que eu escolher. É o que declara Deuteronômio. Mas ide, nos primeiros versículos aqui de Deuteronômio 12, Deus diz o que eu acabei de falar para vocês. Destruam todos os altares pagãos. Mas ide para o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, dentre todas as vossas tribos, para colocar ali o seu nome, para a sua habitação. Vocês vão adorar no lugar que eu determinar, diz Deus. Por que isso? Por que essa preocupação? É o que o Calvino fala aqui. Imagine, o povo fez um altar ali fixo, e o altar se manteve. Aí um dia o povo podia falar o seguinte, não precisamos ir lá no templo adorar a Deus com todas aquelas regras, podemos adorar aqui, isso aqui foi inclusive Moisés que fez. Podemos adorar aqui com os nossos sacerdotes, com o nosso jeito, a nossa adoração caseira. Então, por isso eu concordo com a interpretação de Calvino, é isso mesmo. Deus mandou o que se fizesse de terra para que o altar fosse destruído, para que o povo não viesse adorar a Deus de maneira incorreta. A adoração a Deus tem de ser do jeito que Deus estabeleceu. É isso que esse texto fala, é isso que Deuteronômio fala. A ideia de um local específico não era porque havia um local que era mais sagrado que os outros, que não tem nada a ver com isso, nunca foi isso, nunca foi essa ideia. A ideia do local específico era apenas para mostrar o seguinte, é do meu jeito, não do jeito de vocês, não como esses gentios fazem. Não, 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 não. Agora, eu sei, nós estamos no Novo Testamento, o templo, ele passou. Mas isso significa que agora podemos adorar a Deus do nosso jeito? De forma alguma. E aí, muitas pessoas interpretam de maneira incorreta aquela história de Jesus com a mulher samaritana. Lembra? A mulher, Jesus se encontra com a mulher samaritana. Por conta do pecado de Salomão, Deus dividiu Israel. De um lado, ficou Judá, com a capital Jerusalém. Do outro, Israel, com a sua capital Samaria. Mas o local de culto era em Jerusalém, no Monte Sião. Todo mundo deveria adorar a Deus ali. Os sacrifícios só poderiam ser feitos ali. Quem fizesse em outro lugar, estava frito. Não podia, em hipótese alguma. Não podia. Jesus, então, se encontra com essa samaritana. E aí, a samaritana diz assim, nossos pais adoraram ali naquele monte. Tudo indica que ela estava apontando para o Monte Gerezim. Nossos pais adoraram ali, mas os judeus dizem que não é ali que deve-se adorar. Que é lá no Monte Sião. Os judeus estavam certos. Mas aí, Jesus responde assim, chegará a hora que nem aqui, nem lá. Mas Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que na tradução liberal dos crentes revolucionários e modernos é adore do seu jeito, até que eu assisti no Faustão e comendo pizza. Isso é em espírito e em verdade para os homens modernos. O que significa isso? A partir dali, a adoração seria feita em todos os lugares. Como diz Paulo, até a vinda de Jesus, o mundo inteiro estava em trevas. O mundo inteiro. Mas, a partir de Cristo Jesus, a profecia, a promessa, dada a Abraão, iria se cumprir. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O evangelho seria levado e em todos os lugares haveria homens celebrando e adorando ao Senhor. A partir dali, as profecias que diziam respeito ao alcance, sobre alcançar os gentios, começariam a se cumprir. Assim, haveria pessoas adorando a Deus em todo o mundo. O culto não seria mais restrito apenas ao templo. E o templo haveria de passar mesmo, porque, não porque tudo aquilo que Deus havia feito foi um erro. E Jesus veio para consertar. Todos os sacrifícios foram um erro. Todos os rituais que Deus estabeleceu foram um erro. Não, de maneira alguma. Passaram, não porque eram um erro, porque Jesus os cumpriu. Como Jesus disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. E ali se iniciaria a nova aliança. A partir dali, onde houvesse povo de Deus reunido, mas povo de Deus reunido, haveria culto. Os rituais do templo deixariam de ser realizados, mas outros foram colocados no lugar. Porque Deus não tem problema com o ritual. É a nossa geração que odeia rituais, que odeia regras. A ceia e o batismo são rituais estabelecidos por Cristo Jesus. Mas, o em espírito e em verdade significa o quê? Significa o quê em espírito e em verdade? Do meu jeito? De forma alguma? Aqui está a verdade. A verdade foi dita pelo espírito. Isso aqui é espírito e verdade. Adorar a Deus da maneira que Deus estabeleceu é a única maneira de adorarmos a Deus. Do jeito que Deus determinou. Não do meu jeito. Eu não sou o dono dessa obra. Nenhum pastor é. Nenhum pastor é. Nós não estamos aqui para fazer o que dá na nossa cabeça. Não. Não temos esse direito. Olha o que Deus diz para Moisés em Êxodo. Opa, sumiu aqui. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. São várias páginas aqui. Várias. Falando sobre como seria a veste sacerdotal, como seria, quais seriam as dimensões do templo, quais seriam as dimensões de cada objeto, o tamanho de cada objeto, o formato de cada objeto, o material de cada objeto. Em Levítico, o livro inteiro de Levítico explicando como seriam os rituais. Cada evento nos mínimos detalhes descritos por Deus. tem pastores que pegam um texto desse e contêm esses vários e vários detalhes e expõem um por um. Nada contra, pode até fazer isso. Mas o objetivo maior para nós hoje do Novo Testamento de todos esses detalhes, milhares e milhares, sabe para quê? Essas inúmeras e inúmeras páginas detalhando tudo dos mínimos e dos mínimos e dos mínimos detalhes para isso aqui. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Deus não pediu a opinião de Moisés. Moisés, você acha que vai ficar legal? Não pediu. Eu não estou aqui para fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu não estou aqui para ser original. Eu não estou aqui para tentar inventar algo para atrair as pessoas. Eu estou aqui para ser fiel. eu estou aqui apenas para reproduzir o que eu aprendi com homens que vieram antes de mim. Nenhuma vez eu venho aqui pregar para vocês nada. Nunca cheguei aqui e falei, isso aqui eu descobri sozinho. Você viu o meu próprio texto de hoje? Falei para vocês, olha, Calvino disse, não, não, a minha consciência está presa à Escritura. Eu sei, sou protestante, como Lutero falou, minha consciência está presa à Escritura. mas isso não significa dizer que os servos de Deus que o Senhor levantou ao longo da história são desprezíveis. Não, não é isso que nós protestantes acreditamos. Não, 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 não. De maneira alguma, de maneira alguma. Mas os pastores de hoje são revolucionários. Não todos, obviamente, os pastores moderninhos. O que é o movimento revolucionário? Está muito associado com a esquerda, obviamente. o revolucionário é aquele que joga na lata do lixo tudo de bom que já foi feito e quer recomeçar a construir o mundo a partir do zero. A partir do zero. Vou dar um exemplo de como isso já aconteceu na história. A Igreja Católica. A Igreja Católica estava podre e continua. A Igreja Católica, os reformadores, e aí note isso, Reforma Protestante e Revolução Francesa, os reformadores viram a mesma coisa que os revolucionários franceses, que a Igreja Católica estava perdida. Não havia conceito para ela. E aí? Como ambos lidaram com isso? Os reformadores, de onde nós surgimos, eles viram a falsa religião católica e rejeitaram a falsa religião. os revolucionários franceses rejeitaram a religião. Teve uma pegada muito ateísta aquele movimento. Eles substituíram todos os feriados na França, feriados que remetiam ao cristianismo, abandonaram todos, fizeram uma estátua à deusa da razão. Numa reunião entre os jacobinos, Rubens Pierre, um dos líderes, mencionou Deus, quase apanhou. teve a audácia de mencionar Deus, quase apanhou. Os reformadores rejeitaram a falsa religião. Não a religião. Não a religião. Eles rejeitaram os falsos concílios, as mentiraiadas, os dogmas mentirosos. Eles não rejeitaram os dogmas verdadeiros. Eles não falaram, gente, vão para casa, comer pizza e esquece. Viva a vida de vocês, o que importa é amar e tal. Eles não fizeram isso. Fizeram concílios, se reuniram, debateram para saber o que a Bíblia diz, como nós devemos fazer. Se aproveitaram de todas as riquezas, de tudo aquilo que foi construído de maneira verdadeira ao longo da história da igreja. Se aproveitaram de tudo aquilo. O próprio Lutero. Lutero não nasceu do nada. As influências de Lutero foram Augustinho e outros. Ele não chegou ali e descobriu, inventou a roda. Não, não, não. De maneira alguma. O revolucionário é aquele que quer remodelar a sociedade do dia para a noite de maneira violenta. Nesse sentido, é óbvio que, e os católicos nos acusam de sermos revolucionários. O revolucionário rejeita tudo de bom. Não dá para chamar a gente revolucionário porque não tinha nada de bom na igreja católica. Entendeu? A ideia seria o seguinte, há um muro com buracos. O revolucionário destrói todo o muro ao invés de apenas tapar os buracos e manter aquilo que é bom. O problema é que na igreja católica não tinha muros, não tinha furos no muro. O muro inteiro estava podre, bastava soprar. Não havia como conservar nada ali. Tanto é que, conforme a reforma protestante foi se desenvolvendo, mais e mais preceitos católicos foram sendo abandonados. Mais e mais. Até se haver uma distinção completa entre fé protestante e catolicismo. Mas, Erick Wugling, ele nos acusou de sermos, de fazermos confusão. Sim, Paulo também foi acusado disso. Estes homens que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. É claro, eles gostavam da ordem deles, estava muito bem estabelecido e eles podiam por meio da sua ordem manter o seu tacão ali e oprimindo todo mundo. Realmente, há uma confusão quando alguém chega falando a verdade num reino de mentira. Realmente. Mas é claro que o que Erick Wugling fala é totalmente errado, é minha mentira, no sentido de dizer que os protestantes não fizeram nada, a história está aí e eu nem vou falar hoje para vocês. O próprio católico Alex Tocqueville falou sobre os Estados Unidos, falou que a fé protestante moldou aquele país, ele foi lá ver, falou, gente, isso aqui é um espetáculo que estão fazendo aqui. E qual que é a explicação dele? o capítulo 2 inteiro do seu livro A Democracia na América é apenas para enaltecer a religião protestante. Um católico falando isso. Revolução Industrial e por aí vai. Isso que você chama de liberdade, expressão, tudo a ver com protestantismo. O catolicismo chegou num nível que o Papa, os católicos diziam que o Papa tinha um poder absoluto sobre o reino dos céus e da terra e deveria governar de maneira absoluta. Tanto o governo civil quanto o religioso. Essa separação dos poderes tem a ver? Sabe com quem? Fé protestante. Fé protestante. Claro que é. Claro, demais. Mas, mas, isso, essas doutrinas que foram defendidas ali na Reforma Protestante, a principal delas é o sola escritura. Que dizia o seguinte, a nossa única regra de fé é a Bíblia. A única regra de fé é a Bíblia. Nós, diferentemente da igreja católica que dizia que os concílios dela estavam em pé de igualdade com a Bíblia. Os reformadores disseram não, de maneira alguma. Lutero disse isso. Seus concílios que entram em contradição o tempo inteiro. Não, 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 não. Um Papa vem e fala algo, o outro vem e desfaz o que ele falou. Não, 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 Isso aqui é a palavra de Deus. Agora, ao falar isso, de forma alguma os reformadores estavam dizendo que as coisas boas que foram construídas ao longo da história deveriam ser descartadas. De forma alguma. De forma alguma. Como eu citei para vocês, o próprio Lutero bebeu da fonte de Agostinho. Mas sabe que coisa interessante? Os revolucionários franceses, eles foram piores do que os católicos. Por quê? Os revolucionários franceses, em um ano, eles mataram mais gente do que a Inquisição Espanhola em séculos. Em um ano. Em um ano. Os pastores moderninhos são uma praga pior do que os pastores ladrões. Porque eles consertam a falsa religião com religião nenhuma. Eles consertam o farisaísmo com liberalismo. faz do seu jeito. E se inflertam com liberalismo na Europa. Liberalismo é a crença de que a Bíblia tem erros. Estão flertando ao negar textos bíblicos claros. Tudo isso que eles estão fazendo no Brasil, tudo isso, esse jeitinho novo de adorar a Deus, esse jeitinho novo de viver a vida, rejeitando a Escritura. Estão rejeitando, sim, passagens claras da Escritura. como, por exemplo, o pastorado feminino. Uma passagem clara da Bíblia e muitas outras e toda a história, a história a favor, mostrando, pastorado feminino é feminismo. Nasce no feminismo. Até 1850, diz Wayne Gruden, não havia uma pastora no mundo inteiro. Em 1848, aconteceu a primeira reunião feminista, de maneira oficial, em Seneca Falls. Hum, que coincidência. A partir dali, começou a surgir pastora. que coincidência. Não, não tem nada a ver, não. Imagina. Tudo isso é flerte com o liberalismo, a crença de que a Bíblia tem erros. Estão flertando. Para eles, tudo é liberal, tudo, tudo, não esteja preso à religião, eles gostam de falar isso. Não estão presos a regras e dogmas, odeiam rituais. Na Europa, fizeram isso. Sabe qual é o final do filme? Todo mundo morre. Todo mundo morre. Acabou. A igreja morreu. Não há mais igreja na Europa. Pastores revolucionários como esses deste país aqui. Eu não quero ser original, não estou aqui para ser original, de forma alguma. Paulo diz assim para Timóteo, E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Eu não tenho nada que eu não tenha recebido. Eu estou apenas aqui para transmitir a vocês o que eu recebi. o que eu recebi de homens que vieram antes de mim. Sim, minha consciência está presa à Escritura. Não temos papas. Mas isso não significa dizer que nós desprezamos toda a riqueza que foi acumulada de conhecimento ao longo da história. Se cada geração recomeçar a partir do zero, pode ter certeza, nós estaríamos andando de carroça até hoje. Newton disse, eu vi longe porque eu subi nos ombros de gigantes. Se cada geração, se cada geração despreza as coisas boas que os antigos fizeram, a única coisa que nós vamos enxergar é terra. A única coisa que vamos enxergar é terra. Tem uma música chamada American Pie, fiz uma resenha dela, está lá no meu canal no YouTube. Já sabe, né? Ela fala sobre... Eu já contei, falei a música aqui, né? Bye, bye, Miss American Pie, drove my share... Deve conhecer. Música antiga. Ela retrata um período da história americana, década de 50 e década de 60, anos 70. Até os anos 50, a cultura americana era baseada em Deus, na família e no individualismo. E individualismo aqui não no sentido negativo, no sentido de que a força de uma nação está no indivíduo, não no coletivo. E tudo isso moldado pela fé protestante que moldou e muito os Estados Unidos. Mas, a partir da década de 60, aconteceu um movimento chamado movimento de contracultura, que veio contra essa cultura protestante, essa cultura americana. Revolução sexual, feminismo, e por aí vai. E aí, o nome da música é American Pie, que tem a ver com o estilo americano de ser tão americano quanto uma torta de maçã. Essa era a ideia. E ele canta na música o seguinte, o dia que a música morreu. Querendo, então, na realidade, dizer que a década de 60 foi o período em que a cultura americana morreu. Abandonou o Deus, família e o individualismo. E aí, nessa música American Pie, tem um trecho interessante, que ele canta assim, o musgo cresce numa pedra rolante, mas não era assim que costumava ser. O musgo, é a lodo aqui, né? O musgo cresce numa pedra rolante. Isso não existe. Qual pedra que junta a lodo? Já viu? Pedra parada, gente. Você sabe disso, né? E ele disse, era assim que funcionava antes. A estabilidade que trazia riqueza. Não a loucura de mudar tudo, dar um cavalo de pau, sabe, num Boeing. É a estabilidade que traz prosperidade. Na maioria das vezes, sabe? Claro que às vezes temos que mudar, mas é a estabilidade, sabe? Fazer o seu trabalhinho ali. Vê se um cara prospera. Vê se a mãe do Cris prospera. Meu marido tem dois empregos. Tem jeito, não. A cada hora sai do emprego. Não funciona. Fica ali, trabalha arduamente. Isso vale para tudo. Mas aqui ele está dizendo o seguinte. Vocês estão mudando as coisas, não é? Antigamente, a estabilidade conferia prosperidade e riqueza. Mas agora vocês dizem que é o caos que é mudar do dia para a noite a sociedade que vai trazer prosperidade. Interessante que esse repúdio que você vê hoje aos rituais, por exemplo, os rituais eles são importantes. Eles são importantes. Eles remetem a alguma coisa. Mas as igrejas evangélicas, uma boa parte delas odeiam rituais. Gostam de inventar coisas. O exemplo aí é o abandono culto. Vai para casa, não precisa cultuar Deus. Vai assistir Faustão. Não é Faustão mais, né? Ficou até ruim. Quem que está lá? Eu não sei quem que está lá. Fica ruim de falar agora essa piada. Tiago Leifert, né? Vai assistir Tiago Leifert. Nem combina. É chato isso aí. Mas é assim, eles têm um repúdio por rituais. Vou mostrar para você como que os rituais eles apontam demais para os nossos valores. Como antigamente a pessoa casava, como eram os votos de casamento. Você lembra como era? Quem lembra? Me ajuda aí. Eu faço assim ainda. Quer dizer, sempre fiz. me ajuda aí. Saúde. Não é? Não era assim? A base do casamento era o quê? Compromisso. Compromisso. Como são os casamentos hoje? Como são os votos de casamento? O cara olha para a mulher e aí começam os votos de casamento. Você é a coisa mais linda. Meteoro da paixão. Né? E aí fala, você é um espetáculo. Não sei o quê. Eu te vi. Eu quase desmaiei. Não sei o quê lá. Espetáculo. Te amo forever. Duas semanas depois de divorciado. Por quê? Por que mudou os rituais? Por que mudou os rituais? Porque as pessoas mudaram. Seus valores mudaram. Agora, o que mantém um casamento é o sentimento. Não é mais o compromisso. Entendeu? Eu conto, você conta. Quem que acertou mais? Meu avô que ficou com a minha avó até o final? Ou o pessoal que troca de mulher como quem troca de roupa? Não temos problemas em mudar. Como nós sempre falamos, a igreja está sempre em reforma. Não temos problema. De maneira alguma. Aquilo que precisa ser melhorado deve ser sempre melhorado. Mas, eu não quero ser original. Eu fui chamado a ser fiel. A subir nos ombros dos gigantes que vieram antes de mim. Como eu disse para vocês, não há uma pregação que eu venha aqui pregar para vocês que eu diga, isso aqui é totalmente meu. Não há uma sequer. Eu sempre leio a escritura, mas sempre leio o que homens de Deus falaram para comparar. Espera aí, deixa eu ver o que o pessoal falou a vida toda. Claro que isso não é um argumento infalível. Não, eles são homens e erram. Mas se eu, eu, eu sou homem, eles também são. Se eles erram, imagine eu sozinho, então. viu? A minha própria pregação aqui de hoje está baseada na minha consciência. Eu li e falei, eu acho que é isso mesmo. Eu conferi a interpretação que Calvino deu e falei, puxa, eu não consigo ver outra interpretação. Mas você viu, eu fui Calvino. Eu não quero ser original. Eu não quero vir aqui e revolucionar nada. Eu quero apenas seguir os homens de onde eu descendo. Homens que mudaram o mundo. Aqueles reformadores que por meio da pregação fiel da palavra do Senhor construíram esse ocidente que você conhece livre. Agora nós estamos vendo aí sobre o Afeganistão, não é? É. Sabe por que nós não somos como o Afeganistão? A fé protestante tem muito a ver com isso. Muito. Basta você estudar um pouquinho de história e você vai conferir o que eu estou falando. Muito. Agora, esses pastores revolucionários estão seguindo o que europeus já fizeram. Consertando erros com outros erros. Hipocrisia com libertinagem. Estão consertando pessoas que se vestem de maneira coberta, mas são hipócritas, eles consertam isso, sendo sensuais. Consertam falsos cultos com culto do meu jeito. Não. A Escritura determinou como Deus deve ser adorado. E na Escritura declara que nós devemos adorar a Deus com louvor, adoração, exposição da palavra, ceia e batismo. Está na Escritura isso. Eu acredito que está na Escritura. Mas isso aqui eu também aprendi com o homem de Deus. A minha consciência está presa aqui. mas eu aprendi com eles. Eu aprendi com esses homens que Deus usou para mudar a história do nosso mundo. Eu e você devemos ser fiéis. Não importa. Não importa se ninguém vai seguir. Não importa o que os homens estão fazendo. Como eu disse para vocês no começo, lembra? Ad populu? e daí que o mundo inteiro acredita que a grama é rosa? E daí nós queremos seguir a palavra de nosso Deus? E sim, nos utilizaremos muitas vezes dos vários homens de Deus que o Senhor levantou ao longo da história. Seremos humildes o bastante para subir nos ombros deles. Porque do contrário, vamos comer poeira. Nós queremos enxergar lá longe. Com a ajuda dos servos de Deus ao longo da história, nós iremos fazer isso. E a mão do Senhor há de nos guiar. Vamos ficar de pé?